Olá amigos, sou o Luiz Martins, atualmente trabalho na Bolívia, sou treinador de futsal da Universidade de Udabol e também da seleção boliviana de futsal feminino sub-vinte. Hoje venho falar sobre o app, que é a aplicação do Futebol Connect. Se você é jogador, encontrará nesse aplicativo muitas oportunidades para vencer. Caso você seja treinador como eu, encontrará muitas ferramentas úteis que irá permitir o aperfeiçoamento do seu trabalho. Não espere mais, faça como eu. Baixe o app e venha fazer parte desta rede social que te conectará com pessoas a nível mundial e que amam o nosso esporte. Descarregue totalmente grátis o app em Play Store e app Store e venha fazer parte de Futebol Connect. Descarregue totalmente grátis o app e venha fazer parte de Futebol Connect.